É bem possível que já tenha passado pela sua cabeça misturar água sanitária com desinfetante para limpar o banheiro. E se você fez isso, deve ter se arrependido logo em seguida, porque a mistura desses dois produtos de limpeza traz um cheiro absurdo que chega a ser sufocante. Mas afinal de contas, por que é que isso acontece? Se você está curioso para entender mais sobre esse assunto, se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Que Ativo eu te ajudo a entender a ciência por trás do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha com a prova de química. E no vídeo de hoje nós vamos entender por que é que misturar alguns produtos de limpeza pode ser extremamente perigoso. Então se você está a fim de aprender mais sobre esse assunto, vem comigo. A ideia é de dar uma turbinada na limpeza de encher os olhos. Quem não quer uma praticidade hoje em dia? Mas infelizmente não é tão simples assim. Os casos de acidentes envolvendo misturas de produtos de limpeza são impressionantes. E acreditem, existem casos que chegaram ao óbito. Mas será por que isso acontece? A verdade é que ao misturar produtos de limpeza nós estamos produzindo uma reação química. Ou seja, nós estamos produzindo uma nova substância e na maioria das vezes elas podem ser tóxicas. Vamos ver alguns exemplos. Água sanitária e amônia. A mistura de hipocloritos que estão presentes na água sanitária com amoníacos produz as cloraminas. As cloraminas, quando inaladas, podem causar infecções. Já quando entram em contato direto com o corpo, podem gerar queimaduras. É importante ressaltar que os diversos desinfetantes possuem amônia na sua composição. Sendo assim, não devemos misturar alvejantes e desinfetantes que possuem amônia. Água sanitária e vinagre. Grande parte do vinagre consiste no ácido acético. E quando ele entra em contato com o hipoclorito de sódio da água sanitária, produz o gás cloro. O gás cloro é extremamente agressivo para o sistema respiratório. Por isso, não é recomendado usar os dois juntos. Água sanitária e álcool. Extremamente utilizado para higienizar as mãos, principalmente durante a pandemia, não é verdade? Certeza que você já fez isso aí. O álcool, ao ser misturado com o hipoclorito de sódio, pode sofrer oxidação, formando um composto chamado de acetaldeído. O acetaldeído é um composto tóxico que pode levar à irritação e queimadura. E olha que isso já aconteceu, hein? Dá só uma olhada nessa notícia aqui. Acho que já deu para perceber que misturar água sanitária com outros produtos de limpeza não é nada legal, né? Ainda é bom falarmos da mistura entre o vinagre e a água oxigenada. Isso porque a mistura entre os dois produtos produz o ácido peracético, que em alta concentração pode causar irritações na pele, nos olhos e no sistema respiratório. É importante salientar aqui que os produtos de limpeza foram feitos para serem usados separadamente. Por isso é extremamente importante ficar atento às indicações que estão escritas no rótulo e que ninguém lê, né? Então, por favor, toma cuidado. É isso pessoal, espero muito que eu tenha ajudado a você entender um pouco mais da complexidade dos produtos de limpeza. E se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like para dar aquela fortalecida no canal, hein? É isso pessoal, eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui! Obrigada, um beijo e fui!